Você definiu a nuvem do CERP como uma nuvem privada do público. O que você quer dizer com isso? A gente ouve falar muito das nuvens públicas que são de empresas privadas. Então nós estamos fazendo uma nuvem que é privada, que não é uma nuvem para ter clientes do mercado privado, mas é do governo e o governo é público, portanto é uma nuvem privada desse ente que é público. Isso é a nossa nuvem privada pública que o CERP está colocando em operação a partir de agosto. Nesse conceito, a gente está em um evento de bancos, os bancos têm uma resistência a cloud computing. Como é que está dentro do governo? Quer dizer, você também colocou que você é visto como CIO do governo, mas você não é o CIO do governo, você é o presidente de uma empresa com 11.500 funcionários. Como que os outros enxergam a nuvem? Ele tem sido, a nuvem tem sido alavancada, a ideia da nuvem, em alguns projetos específicos. Os projetos que se entendem como projetos de uma base de segurança muito forte, eles têm uma resistência maior. Então, projetos como, por exemplo, a comunicação do próprio governo com seus servidores. Estamos envolvendo todo um novo sistema de gestão de pessoas e certamente temos que ter serviços em nuvem, porque também, além da tecnologia de nuvem, tem a questão da clusterminização. As pessoas vão usar os seus devices, os seus aparelhos e vão querer acessar as suas informações, tanto a informação, por exemplo, de uma folha de pagamento, do contra-cheque, do lerite, também das informações de uma situação de saúde, achar um médico local. Essas informações são naturalmente entendidas como soluções que, na nuvem, vai facilitar muito a vida dessas pessoas. Para o cidadão comum, localizar uma unidade da Receita Federal, uma unidade de um posto de saúde, por exemplo, uma unidade de pronto-atendimento das nossas UPS e assim por diante, ou até mesmo serviços que estamos colocando no ar do E-Social, que é onde as pessoas vão poder fazer informações, inicialmente, para o seu relacionamento de empregos domésticos, mas isso vai evoluir para as empresas poder fazer as informações se utilizando dessas soluções de nuvem. E é claro que depois o armazenamento em ambientes seguros. Nós estamos trabalhando no conceito de que teremos, sim, um ambiente seguro na nuvem. E por isso que a nossa nuvem é uma nuvem privada, fechada, para a prestação de serviços ao conjunto da sociedade. Mas é uma nuvem que vai guardar toda uma preocupação de segurança que nós temos hoje nos serviços tradicionais de web. Então, não está abandonada a questão de segurança na nuvem. O que a gente não pode é deixar de fazer nuvem para não enfrentar o problema de segurança, que é verdade, ele tem fragilidades ainda e que nós temos que resolvê-las. Nessa área de segurança, até vou antecipar a pergunta, a gente percebe que está tendo esse momento conturbado por conta desse escândalo em torno do monitoramento dos dados por parte do governo dos Estados Unidos. O Brasil não tem uma lei ainda de privacidade de dados pessoais, o Brasil não tem uma lei que regulamenta efetivamente como é a prestação de serviços de computação na nuvem. Como é que você e SERP, sendo do governo, veem essa questão? Bom, mas nós temos uma série de legislações sobre os serviços específicos. Por exemplo, nós temos legislação sobre o sigilo fiscal. Então, se há uma legislação sobre sigilo fiscal, ao levar para a nuvem eu tenho que garantir que essa legislação seja atendida também. Então, ninguém pode ter acesso à informação a não ser aqueles órgãos específicos ou a própria pessoa. Então, nós temos que fazer essas garantias. Nós continuamos usando as legislações específicas que garantem que informações são sigilosas e que informações não necessariamente são. Tem informações, por exemplo, do gasto público que ele é sigiloso na medida em que ele está no processo, mas quando ele acontece, até pela lei de acesso à informação, ele deve ser informado, deve ser aberto. Então, a gente, usando as próprias legislações de cada área, nós podemos sim garantir um padrão de segurança no uso das tecnologias de nuvem. Como que o projeto Cidades Inteligentes está motivando esse projeto de ter a nuvem do SERP em agosto? Ele é o grande alavancador nesse momento? Nós começamos a construção da nuvem toda pensando nos nossos serviços já tradicionais e na sua modernização. Então, esse serviço que eu citei, do próprio imposto de renda, que vai se utilizar de soluções em nuvem. Hoje, você precisa estar com a sua declaração num computador, vai poder estar ela guardada num ambiente de nuvem. Então, a modernização dos nossos serviços já era uma motivação suficiente para se trabalhar com tecnologias de nuvem. Mas, na medida em que a gente combina com o Ministério das Comunicações, de que nós vamos estar provendo soluções para pequenos municípios através da nuvem, é claro que alavanca, porque coloca, inclusive, um cronograma, porque isso tem uma definição de tempo de relacionamento da união com os municípios. Então, ele alavancou no sentido de nos dar um cronograma efetivo, nos pressiona um cronograma, o que é muito bom, é melhor, a gente está acostumado com isso, trabalhar com prazo. Então, eu posso dizer que ele alavancou, sim, na medida em que ele nos disse temos que estar tudo pronto em setembro. E, dentro disso, quais são os serviços? Quais são os primeiros serviços que vão estar na nuvem nesse projeto Cidades Inteligentes? O serviço definido pelo Ministério das Comunicações é um serviço de gestão, um serviço que faz a gestão financeira do município, um serviço de educação e um serviço de saúde. Nós estamos trabalhando para ter também uma comunicação, uma ferramenta de comunicação, que com certeza será o expresso com o cidadão, e uma ferramenta também que atenda a Lei de Acesso à Informação, que é o nosso portal da transparência que a gente vai estar também ofertando na nuvem para os municípios. A nuvem do CERPRO é baseada em open source. É possível fazer computação na nuvem em open source? É, nós estaremos provando no Brasil que é possível, e eu digo no Brasil porque essa solução é uma solução que já sustenta vários serviços em todo o mundo, e nós contamos com vários parceiros poderosos da iniciativa privada mundial, como IBM, HP, Citrix, Cisco, que são também parceiros na OpenStack Foundation e, portanto, adaptando todos os seus produtos para os padrões que o OpenStack estabelece. Então, nós não estamos com isso isolando a possibilidade de fornecedores participarem. Nós estamos dizendo, venham participar, mas com os padrões abertos, venham participar com padrões que a gente possa até mesmo trocar os seus produtos se os seus produtos não derem o padrão de qualidade que nós queremos. Então, essa é a lógica do software livre em nuvem. Ele não resolve tudo sozinho, então não é uma solução que exclui qualquer contrato de fornecedor, mas é uma solução que estabelece a regra com o fornecedor. Eu não ficarei teu refém. Eu aceito namorar, mas não aceito casar.